Você tem que ser forte pra passar essa força pra ele. É que nem eu, né? Ele tá super mal. Ele tá super mal, porque ele não concluiu. Na cabeça dele, ele falou que não concluiu a prova. Falei, como não você... Quando eu entrei, eu já sabia que eu vi que ele não concluiu a prova. E eu esqueci que ele não enxerga em 3D. Ele não tem visão panorâmica que nem a gente. Ele tem visão... Frontal. Sem foco. Ele vê tudo em dois. Aí, na hora de colocar o treco, ele via dois. E ele foi muito bem. É, ele fez quatro. Aí, na hora que ele foi pegar a quinta, acabou o tempo. Aí, acabou o tempo. Isso eu já sabia. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho certeza? Eu falei, na hora da pescaria, quando ele pegou o tênis que eu entrei, que eu vi meu tênis, eu saí pulando. Ai, você acertou meu tênis. É tanto que a Adriane até fez uma pegadinha com a Adriana, trocar o tênis, pra dar uma reação, pra ver como ela ia agir. Pra ver que a mulher... Foi. Que, assim, as mulheres estão mais preocupadas se o marido acerta o tênis... Não, amiga, o meu problema não é esse. Tu tinha certeza. Eu não ligo pra detalhe, eu quero que se exploda o detalhe, é porque eu não tenho detalhe. Eu te entendo. Só que era uma coisa que não tinha como errar. É a mesma coisa você virar pra mim e falar, quanto que é dois potes mais dois potes. É a mesma coisa o treino da placa do Dinei. Eu virei pra mim e falei, como é que você me dá uma placa com o Mila? Como? Como? Tá perdendo a oportunidade, o tempo que tá passando. Vai errar. Todo mundo vai errar, isso é normal, isso é natural. E eu vou apoiar ele. Mas quando é uma prova que você fala assim... Agora, quanto que você vira, quanto que é dois mais dois, você vira pra mim e quer cinco? Entendeu? É um treino que não tem como. Mas ele ficou, talvez ele ficou nervoso... Tinha muito tênis igual lá. Não tinha, o meu era mais diferente, o meu era uma bota. Entendeu? O meu era uma bota. Uma bota. Mas ele conhece a bota? Claro! Ele já riu, já contou o caso, ele já fez tudo com a bota. Mas você perguntou pra ele com mais calma? É, o que ele disse? Por que que ele não foi na bota, o que ele enxergou? Eu fiz um trabalho antes de vir, ou antes de vir pra cá, da Ramarim. Fiz um tênis da Ramarim. Eles viam um tênis lá da Ramarim e falou dela, porque ela fez um publi. Ah, tá explicado, amiga. Não tá explicado, porque não tem que estar lá. Mas ele ficou com... Ele viu o modelo, ficou com aquilo na cabeça. É, porque ele não conseguiu uma prova. É. E outra coisa, quando ele viu lá, ele socializou uma coisa com a outra. E ele jamais imagina que você ia colocar uma bota velha, que ele fica aqui, tirando sarro da sua cara. Tem uma explicação. Se você tirando sarro da sua cara, que você vive com a bota velha, por que que você colocaria uma bota velha numa prova? Pra falar, entendeu? Aí tem nem, né? Isso poderia ter acontecido contigo também, em uma outra situação. Então, agora, ele precisa que tu se acalme, tu tá no teu direito de se sentir chateada, mas, como vocês são um só aqui, ele precisa, mais do que tudo, do teu apoio e da tua solidariedade. Porque, senão, isso vai desestabilizar ele mais ainda, entendeu? Foi. E amanhã é a prova das mulheres. Aí eu tô no c***, entendeu? Aí eu tô me sentindo mais pressionada. Não. Mas vocês têm que estar bem, entendeu? Calma. Escria um pouco a cabeça. E conversar. E conversar pra vocês não se colocarem também na verdade. É, porque senão vocês não vão ficar em sintonia, entendeu? Mas é o que tá acontecendo. Não tente sintonia. Mas, amiga, é normal. Mas, amiga, é o início. É a impressão sua que não tá tendo. A impressão sua, talvez.. Não, não tá tendo sintonia. Mas não é questão de sintonia, é questão da pressão ali.. É a pressão amiga. A pessoa sabe, mas ela não consegue enxergar. É, o nervosismo. Dá um branco. Não teve um motivo, entendeu? E aí, se você passar isso pra ele, nas próximas ele vai ficar mais nervoso. Então, amiga, porque a bota, pensa no lugar dele, se põe no lugar dele. Eu fico tirando sarro da cara dela com a bota velha o tempo todo. Você acha que ela vai colocar uma bota que eu tiro sarro da cara dela? Aí ele lembrou do tênis, ele associou a publi com o tênis. É, e se não tivesse aquele tênis, ele ia na bota, aí deixou a dúvida. É, talvez o tênis parecido fez ele ficar... É, só o X da questão. Aí é tanto que a Adriane pegou o fio da... Quando eu entrei, que eu pulei, eu fiquei mais alegre de ter acertado o meu tênis do que perder a prova. O que que aconteceu? A Adriana, quando ela concluiu a prova, ela falou assim, vamos pegar a Adriana... A Adriane falou, vamos pegar a Adriana pra ver como é que ela vai reagir. Colocaram a bota, o tênis da Anne, que é azul, e colocou. Aí ela entrou, né, e falou assim, ai amor, eu concluí, eu concluí. Aí quando ela chega, outra vez que ela olhou o tênis, ela falou assim... É, ela me trouxe um barato, né. Ah não, eu concluí não, tá errado. Quem falou isso? Adriana. Quem que é a Adriana, gente? Adri! Aí a Adriane Galisteu, pra trollar a Adri Ribeiro... A Adri Galisteu, pra trollar a Adri Ribeiro, trocou o tênis. Aí ela ficou cega, ela não enxergava mais nada, não queria nem saber se tinha feito tempo. Ela falou assim, ela não tá concluindo, ele errou o sapato. E aí ela sentiu que as mulheres se importariam mais com a troca do tênis do que com o tempo da prova.